Se você clicou para assistir esse vídeo, esse episódio, esse podcast aqui, eu sei que a sua resposta é sim. Esse nosso momento de desenvolvimento, esse episódio aqui, é justamente o curso mais simples, rápido e eficaz, gratuito, de oratória que você vai ter na sua vida. Vai ser muito conteúdo para o seu desenvolvimento, então pega seu material de anotação, aproveita, porque vai te ajudar muito. Uau! Seja bem-vindo ao G Responde, episódio 57. Palmas! E família, uau, algo importante. Esse conteúdo, ele foi um conteúdo suado para publicar aqui nessa internet, seja no podcast ou no YouTube. É o seguinte, nós fizemos duas lives desse conteúdo, aí a imagem começou a ficar pixelada, pixelada, fale junto comigo, pixelada. Chico, né? Enfim, toda borrada, pixelada é borrada. E de repente a internet caiu, a internet está muito instável aqui, não sei porque a gente já está entrando em contato com a operadora, que eu não vou fazer um marketing negativo aqui, porque ninguém merece, né? Mas tentamos mais uma vez e aconteceu isso. Então o que eu decidi? Decidi fazer a continuação do conteúdo gravado. Então você vai perceber essa live, esse conteúdo em três momentos. Primeiro momento, primeira parte da live. Segundo momento, a segunda parte. O terceiro momento, a terceira parte. O que você vai ter aqui é um conteúdo surreal. É um conteúdo que pode mudar a sua história. Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu quero fazer duas perguntas aqui para a gente começar essa nossa live. Primeira, você quer se sentir seguro ao falar em público? Segunda, você quer ter uma oratória de impacto? Eu já sei a sua resposta. Se você clicou para assistir esse vídeo, esse episódio, esse podcast aqui, eu sei que a sua resposta é sim. E nessa nossa live de hoje, mesmo que você estivesse assistindo no replay, enfim, esse nosso momento de desenvolvimento, esse episódio aqui, é justamente o curso mais simples, rápido e eficaz, gratuito, de oratória que você vai ter na sua vida. Vai ser muito conteúdo para o seu desenvolvimento. Então pega seu material de anotação, aproveita, porque vai te ajudar muito. E o que você precisa entender é que para você conseguir arrasar falando em público, não basta saber oratória. Ué, como assim? Isso aqui não é um curso de oratória? É, mas não basta saber oratória. Você precisa entender da psicologia das emoções. Você precisa entender de algo que está por baixo disso tudo. Então, seja bem-vindo ao curso de oratória gratuito Gislene Esquerdo, aqui nessa internet maravilhosa da vida. Eu vou compartilhar com você sete pilares para te ajudar aí na construção, no fortalecer da sua oratória. Então, de verdade, agora, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje, curso de oratória gratuito, Gislene Esquerdo, episódio 57. Palmas! Agora, se você pensou assim, Gislene Esquerdo, mas o meu ponto, na verdade, eu acredito que vem antes. Eu preciso vencer a timidez para falar em público. Então, eu sugiro você assistir o episódio passado. Porque no episódio passado, G Responde 56, eu falei exatamente sobre isso. Timidez versus falar em público. Se você está me assistindo no YouTube, eu vou deixar um card para você aqui em cima. Se você está me assistindo na fanpage, aqui abaixo nos comentários, eu vou deixar o link do episódio anterior. Se você está me ouvindo pelo podcast, o nosso UauCast, na descrição desse episódio, eu vou pôr o link do G Responde 56 sobre timidez. Hoje, eu vou ensinar para você os sete pilares da oratória, para você se sentir muito mais tranquilo ao falar diante de um público. E detalhe, é uma live. Então, uma live tem o quê? Interação. Deixe as suas perguntas, deixe os seus comentários, que no final eu vou responder todos eles. E um ponto importante, quando você for deixar a sua pergunta, deixe com a hashtag G Responde. E nessa live também, temos participação pelo Atzual. E quem sabe pode ser você. Manda no Atzual um Oi, me liga. 43996011841. Manda lá para mim um Oi, me liga. Minha equipe vai selecionar alguém. De repente, é você que vai participar aqui, ao vivo, me perguntando, dentro do tema, o que você quiser. Deixou a sua pergunta nos comentários, lembra de deixar a hashtag G Responde. Falando em comentários, já deixa aqui o comentário com a hashtag Gratidão Uau. Porque se você tem esse conteúdo gratuito, é porque a Uau Desenvolvimento Humano está patrocinando esse curso gratuito para você. Então, pode pôr aí, Gratidão Uau. Pessoas que não têm sucesso na sua vida, é porque elas estão cometendo dois erros muito graves. Pessoas que não têm sucesso na sua oratória, elas estão cometendo dois erros muito graves. A minha pergunta é, será que você está cometendo algum deles? Qual será que você está cometendo? Um? Dois? Já, já você vai descobrir. E se você está aqui comigo no YouTube, seja super bem-vindo. Se você é novo nesse canal de psicologia aplicada à vida, saiba que tem mais de 1.100 vídeos gratuitos para você se desenvolver. Se você está assistindo a esse conteúdo na fanpage de Slene Esquieiro, seja super bem-vindo e aproveite. Aqui tem conteúdo diário para você se inspirar para o seu desenvolvimento. Se você está assistindo a esse conteúdo no Instagram, seja super bem-vindo também. Aproveite, porque o Instagram vê, inclusive, os bastidores desse conteúdo. E se você está ouvindo esse podcast, ou melhor, se você tem acesso a esse conteúdo agora, pelo nosso UAUcast, seja super bem-vindo, seja bem-vindo mesmo. Aproveite todo esse conteúdo aí. Compartilhe com os seus amigos para que essa mensagem de psicologia aplicada à vida possa atingir mais e mais e mais pessoas. Então, deixe aí seus corações subindo, seus likes, seu review nesse podcast, nessa live, porque o seu feedback é muito precioso para nós. E vamos começar o conteúdo? Sete pilares. Já anota aí no seu material. Pilar 1. A base para você ir além. Antes de você querer atingir um novo objetivo, um novo nível da sua comunicação, você precisa entender a base que está por trás de tudo isso. E para falar da base, eu vou falar para você que existem três tipos de pessoas. Ô, Gi, mas a psicologia não fala que tem vários perfis de personalidade? Nhê, no fim, três tipos de pessoas. Todos os tipos querem resultados melhores para a sua vida. Todos os tipos. Só que o primeiro tipo de pessoa sabe o que quer, sabe o resultado que quer, sabe a ação que precisa ter, vai lá e faz. E aí tem os resultados. O segundo tipo de pessoa é a pessoa que sabe o que quer também. Sabe o que precisa fazer, mas procrastina, enrola e tem justificativa. Justificativa. Ah, eu não vou fazer agora porque está muito quente, porque está muito frio, porque eu não tenho dinheiro, porque eu sou muito novo, porque eu não tenho tempo. E aí uma justificativa atrás da outra, justificativas válidas, mas que o quê? Te puxam para baixo, te sabotam de alcançar o resultado que você quer. Terceiro tipo de pessoa. Também quer o resultado melhor para a sua vida, mas já fez tanta coisa que não deu certo que está perdido sem saber por onde começar. E se você está aqui comigo agora, tendo acesso a esse conteúdo, eu tenho certeza que você faz parte do primeiro tipo de pessoa. Tipo de pessoa que sabe o que quer, sabe o que precisa fazer, vai lá e faz. Então, do fundo do meu coração, palmas para você. E também tem três conceitos básicos, aqui ó, na base para você crescer e se desenvolver, que são os seguintes. Anota aí. Informação, consistência e decisão. Eu falo muito mais sobre esses três conceitos dentro da formação efeitual, que é a minha formação mega completa para quem quer dar palestras, treinamentos, arrasar nas reuniões corporativas, para quem quer dar aulas, gravar vídeos, fazer lives, enfim. Eu falo de falar muito mais profundo na formação efeitual, mas aqui eu vou dar uma palhinha para você. Eu tenho certeza que essa palhinha já vai fazer um efeito aqui, ó. Uau! no seu dia a dia, óbvio, se você aplicar. Gi, que conceitos são esses? Primeiro, informação. Se você não tiver a informação certa, o método certo, chances são que você não vai ter o resultado que você quer na sua vida. Agora, muitas vezes, a gente só fica na informação, 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 e não entra em ação. Você precisa transformar informe em ação. Informação. Só que muitas vezes, você faz, não tem o segundo conceito, você vai ter na sua vida efeito sanfona. Efeito sanfona nos resultados que você quer para a sua carreira, para os seus relacionamentos. Então, você precisa ter consistência. O ponto-chave aqui é por que muitas vezes você não tem consistência. O que te sabota? Qual justificativa você arruma? Ah, eu não consegui fazer, daí eu parei. Exemplo. Inclusive, exemplo bem real. Antes de eu começar essa live, eu estava ligando para algumas pessoas que vieram fazer parte da nova turma da formação efeitual, porque hoje, a gente está com as matrículas abertas da formação efeitual, e eu estava ligando aleatoriamente para alguns desses alunos novos, para conhecer, saber qual o motivo que entrou, enfim. E várias pessoas me falaram o seguinte, ai, eu sei que eu preciso gravar vídeo para divulgar o meu trabalho, para me posicionar, para ter mais autoridade. Eu até começo, mas eu paro. Então, falta consistência. Falta consistência por quê? O que está te sabotando? O que está te sabotando de manter o seu plano de ação firme? E aí, vem o terceiro conceito. Decisão. Muitas vezes, você não tem o resultado que você quer porque falta tomar uma decisão. Decisão é cisão, é cortar. Quando você decide, você corta outras opções da sua vida. Agora, muitas vezes, as pessoas não têm a consistência porque não tomaram a decisão certa. Exemplo. Vou voltar aqui do que eu estava falando com os meus novos alunos. Inclusive, hoje, as matrículas estão abertas. Eu vou pôr aqui nos comentários um link para você saber mais da formação efetual. Quando você clica nesse link, você vai para uma página, lá tem um vídeo onde eu explico tudinho. Está certo? Eu explico tudo, como é que funciona, qual é o valor, para quem que é, para quem que não é. Está aí o link para você. Se tiver alguma dúvida também, deixa nos comentários. No final da live, eu respondo. E várias pessoas falaram assim para mim. Ô, Gi, por exemplo, eu tenho medo de publicar meu vídeo na internet e ter muitos comentários negativos. Ser criticado, morro de medo disso. Dentro da formação efetual, a pessoa não precisa correr esse risco. Por quê? Eu gravo vídeo, sobe no YouTube, por exemplo, como não listado, que é um vídeo não listado. Só consegue assistir quem tem o link. Quando é público, todo mundo vê. Quando é não listado, só quem você mandou o link assiste. Então, a pessoa grava o vídeo, sobe no YouTube, dentro do efetual, eu ensino a fazer tudo isso, criar o canal do YouTube do zero, enfim. E aí, ela manda o link para mim. Eu assisto o vídeo. Eu digo o que está bom para ela manter e do que ela precisa fazer para melhorar ainda mais. O ponto chave é que, muitas vezes, nós não temos a consistência porque faltam pessoas ao nosso redor para nos dar esse suporte. Para nos ajudar, para dizer se o caminho está certo. Para nos orientar. e não só pessoas que nos sabotam. Então, assim, começa a prestar atenção na sua vida. Um, se você tem a informação certa para ir lá e fazer acontecer. Dois, se você está entrando em ação. Três, se você tem consistência. O que está faltando para você ter consistência? E quarto, você já tomou uma decisão? Uma decisão certa do que você precisa fazer para realmente ter os resultados que você está buscando na sua comunicação? Na sua oratória? Então, para começar, eu te peço para você tomar a decisão de deixar um like aqui, de deixar um comentário dizendo vou tomar uma decisão uau na minha vida. Toda essa sua interação para mim é muito preciosa porque eu tenho a certeza que esse conteúdo está agregando valor na sua vida. Então, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Sou uau, tomo decisões uau. E lembra que eu falei que vai ter ligações no WhatsApp, participação ao vivo? Já temos a primeira? Maravilhosa. Posso falar o nome? Posso. Oi, Letícia Araújo. Oi, Gigi. Tudo bem? Gente, que saudade de ouvir sua voz. Prazer estar aqui com você. Gente, a Letícia Araújo é aluna efeitual da primeira turma em 2016. E essa semana eu estava reassistindo um vídeo dela que ela mandou pra mim que inclusive eu choro toda vez que eu assisto. E eu falei, meu Deus, vou caçar a Letícia aqui que eu quero falar com ela. E eu perguntei, Letícia, vamos conversar um pouquinho? Vamos participar da live junto comigo? Ela topou. Então, Letícia Araújo, maravilhosa. Conta aqui pra galera o que é que você faz, de onde é que você é. Fala um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Eu não sou uma letícia alunica, mas eu acabo de apresentar. Eu falo de Tava Sérgio, de São Paulo. E hoje eu trabalho com palestras de treinamento pra autoliderança. E eu tô amando, amando, né? Na verdade, eu te procurei, né? Porque eu queria vencer minha barreira ali, falar em público. Então, de lá pra cá, eu vim fazendo trabalho e eu vim agora este ano. Eu falei, não, eu vou assumir aquilo que é meu de verdade. Então, estou trabalhando nessa área e estou muito feliz. Gente, que maravilhosa. Autoliderança. Que profundo isso, né? Porque se eu não tenho autoliderança, como é que eu vou querer conduzir a minha vida? Como é que eu vou querer ter resultados? Como é que eu vou conduzir a minha carreira, meu negócio? Arrasou. O que você fazia antes do efeitual? O que você fazia em 2015, por ali? Vamos lá. Eu sou nutricionista de formação, não sei se você lembra disso, mas eu sou nutricionista de formação e eu já trabalhava como gestora de um setor de nutrição. Então, eu fiquei anos trabalhando como gestora. E eu estava numa rua de burnout naquela época, muito cantada da minha profissão e eu falei, não, eu preciso dar um jeito da minha vida, não posso ficar desse jeito. E eu decidi naquela época trabalhar com treinamento. Eu falei, eu vou fazer algo que eu gosto de fazer, que é compartilhar um conteúdo que eu sei e que eu sei que eu posso ajudar essa pessoa a gerar um resultado. E eu falei, eu quero trabalhar com palestras. Só que daí veio meu maior destino, o medo de falar em público. Então, eu precisava de algo para me ajudar naquilo. E eu realmente deixei a minha profissão na época e falei, agora eu vou me dedicar a isso. E eu precisava de um norte. E foi quando eu te encontrei. Gente, olha que uau, vai fazer já três anos, já fez três anos. Três anos, três anos já. Meu Deus. Primeira turma. Primeira turma. A hora que eu vi você anunciando qual é a turma que você está e eu falei, gente, passou muito rápido. Eu também acho. Passou muito rápido, muito rápido mesmo. Olê, de verdade, o que mudou na sua vida desde que você fez o efeitual para cá? Hoje, na verdade, mudou muita coisa. Porque quando eu, como eu falei, se eu sair do meu trabalho porque eu queria realizar um sonho, o efeitual, ele me ajudou muito nisso. Ele escartou esse meu sonho. Então, eu fui uma aluna, eu apliquei a técnica com que você estava compartilhando no seu curso. Eu falei, eu vou aplicar passo a passo. Na época, não sei se você se recorde, mas eu fiz muitas palestras, muitas palestras porque eu queria treinar, queria treinar, queria treinar. Então, o que mudou para mim foi essa questão da minha segurança. Porque era isso que estava faltando para eu. realizada na minha profissão, então, a minha segurança, a minha autoestima melhorou muito. Então, eu sou extremamente grata porque realmente foi o primeiro passo de quando eu decidi. Entrar nessa carreira foi o primeiro passo para fazer o seu curso. E deixa eu fazer outra pergunta. Se hoje, hoje, literalmente agora, são 13h17, horário de Brasília, alguém ligar para você e falar assim, ah, Letícia, você pode fazer uma palestra hoje à noite? Olha, hoje, hoje seria difícil por causa da questão de agenda. Porém, eu já teria uma palestra preparada para poder estar apresentando. Porque eu já me sinto além de estar bem mais segura, eu criei realmente um negócio disso. Então, hoje eu tenho a minha palestra estruturada, eu tenho as minhas apresentações, as minhas propostas, tudo isso. Então, hoje eu já estaria com certeza bem mais preparada para isso. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Se for um público de jovens ou se for um público de pessoas mais velhas, se for um grupo pequeno, sei lá, 30 pessoas ou se for um grupo grande, 3 mil pessoas, você também diria sim? Eu diria sim. Hoje eu não tenho medo de encarar um público, até mesmo porque público jovem é um público que eu adoro falar, até mesmo aquele vídeo que eu te mandei, foi uma palestra que eu estou assistindo aquele vídeo e eu falei para você que tinha 80 jovens, mas eram 150 jovens. Depois eu recebi o meu trabalho eram 150 jovens. E para falar hoje para um público mais velho, mais idoso, eu teria que me adaptar. Mas quando eu falo de autoliderança, para mim, ser líder de si não tem idade. Eu vou me adaptar a ele. E para falar um pouco de 3 mil pessoas vai chegar esse momento que eu vou ter que me desafiar. então eu não deixaria passar uma proposta pela minha segurança de hoje. Você não perderia mais nenhuma oportunidade porque hoje você se sente segura. Muito mais segura. Hoje eu trabalho com isso, eu vivo disso, então eu não posso mudar, eu amo fazer. Gente, isso, e vou falar bem a verdade para você, assim, ouvir isso para mim não tem preço porque além de eu saber que o trabalho que eu faço mudou a vida da Letícia, eu saber que a Letícia muda a vida de milhares de pessoas, né? Desde 2016 para cá, milhares de pessoas, assim, eu fico muito feliz mesmo de ouvir você contar tudo isso para a gente e eu sei que tem muito mais aí pela frente como tem no efeitual nem o teto que segura e eu te enchi de perguntas, mas você também pode fazer pergunta para mim que afinal de contas a gente responde. Maravilha, então vamos lá. Ô, Gi, conta para mim aqui. Você acabou de falar sobre se eu parei fazer uma palestra para um público mais idoso e eu falei que eu teria que me adaptar para isso. Então, eu já comecei perguntando o que dica que você precisaria para que eu me adaptasse para um público mais do que eu tenho hoje? Maravilhoso. Primeira coisa que você pode fazer que é um exemplo sutil, mas ele é bem precioso é mudar a playlist que você vai usar. E eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu dei várias, mas assim, vou contar de uma empresa eu não lembro o nome não sei se era Embrapa não me lembro. Eu sei que quando eu levantei o perfil lá que eu ensino a conhecer o público e tal que eu levantei o perfil pensei, caraca, é uma galera bem mais velha do que eu. Então, por exemplo, eu toquei a música Além do Horizonte mas ao invés de eu usar Além do Horizonte na versão, sei lá, do Jota Quest eu usei na versão do Roberto Carlos. Gerou muito mais conexão. Então, detalhes simples do jeito de você montar os slides, do jeito que você vai vestida, do jeito que você vai utilizar as músicas, as dinâmicas, até mesmo na velocidade da sua fala vai fazer diferença para você se conectar mais com esse público ou não. Então, todos os recursos do Efeitual desde a criação da playlist até a escolha da roupa. Ah, se eu vou falar com o público mais jovem eu vou com uma roupa mais moderna. Sempre respeitando a sua essência. Mas vai fazer a diferença. E pensando sempre naquilo que você for falar que para uma pessoa pode ser óbvio mas para a outra não. Então, você tem que trazer todo mundo junto para o mesmo nível para todo mundo fazer a jornada da palestra, do treinamento junto com você. Para ninguém ficar para trás. Então, é muito importante você utilizar desses detalhes aqui que eu falei. Agregou? Perfeito. Ah, com certeza. E eu posso contribuir com mais uma coisa que você falou? Aí eu lembrei aqui. Por favor. Então, tá bom. Você falou sobre falar respeitando a sua essência. Então, esse foi o maior diferencial que eu estou falando a ter. Porque eu ficava tentando me espelhar de quem eu poderia modelar. Só que quando eu descobri que quando eu falo com a minha essência do meu jeitinho mesmo não tendo vergonha da minha voz do jeito que eu falo as coisas começaram a fluir muito mais. Então, eu acho que esse foi o ponto de virada realmente foi falar com a minha essência. Ai, Lê, muito feliz, muito feliz mesmo. E a sua essência é linda, gente. A sua vaza amor pelos poros, pela câmera, pelo áudio. Parabéns pelo seu trabalho, de verdade. Obrigada, gente. E assim, continue a sua jornada e conte comigo, tá bom, amada? Pode deixar. Muito obrigada. Grande beijo para todo mundo que está estudando. Beijo. Tchau. Gente, olha que linda. De 2016 pra cá, ela mudou de carreira, ela vive o sonho dela. E ela se sente segura e tranquila pra falar com qualquer público. Público novo, ok. Público mais velho, ok. Esse é o poder. Esse é o poder de você ter a informação correta e entrar em ação com consistência, né? Três anos. Três anos de uma nova vida aí. Então, eu volto a perguntar pra você, qual é a decisão que você está precisando tomar na sua vida pra ter o resultado que você deseja? E mais que deseja, o resultado que você merece. Vamos pro segundo pilar? Segundo pilar, comunicação é. Comunicação é o que pra você? Comenta aqui, o que é comunicação pra você? Quero saber sua opinião. Joyce, Rosineide, Ana Carla, Angelita, Gilma, Mônica, Eriane, Marta, quem mais? José, Paulo, Rafael, Helena, Silvio, quero saber, Alexandre, o que é comunicação pra você? Comunicação é, coloca aqui seu comentário. Galera no Insta, Ruth, Ruth maravilhosa, acabei de ligar pra Ruth, gente, falei que eu liguei pra várias pessoas, a Ruth foi uma delas, a Márcia que tá aqui também foi uma delas, liguei pra várias pessoas. Eu amo ligar pros meus alunos, ainda mais de surpresa, a reação é ótima. Pena que eu não filmo tudo isso, porque é demais, assim. Comunicação é o quê? Completa aí. Vamos fazer uma brincadeira? Eu vou falar uma frase, eu vou tampar meu rosto, ou melhor, vou tampar a câmera, que é mais fácil. Vou tampar a câmera, a galera do AllCast vai delirar aqui com esse exercício agora, e eu vou falar a mesma frase que é seja bem-vindo, ok? Seja bem-vindo, eu vou dizer. Só que eu vou falar em três emoções diferentes. Aliás, peraí, meus neurônios às vezes minha língua não acompanha a velocidade dos meus neurônios. Calma. Pausa. Quando você tá falando em público, e às vezes você se empolga demais porque você quer trazer aquele conteúdo de valor pras pessoas, e aí você meio que se embanana com as palavras, exatamente como eu fiz agora, tudo bem. É normal. Isso acontece quando a gente tá contando uma história pra um amigo. Por que que não aconteceria numa palestra? Por que que não aconteceria numa live? Por que que não aconteceria num podcast? Não tenha medo de errar. Eu falei que as pessoas que não têm sucesso na sua oratória, porque elas cometem dois erros. O primeiro medo é o medo de errar. E o medo de errar já faz com que a pessoa erre. Você já está errando. Só por ficar parado por conta do seu medo. Play. Continuando aqui. A frase é seja bem-vindo. Você tem três opções de emoção. Primeira opção. Opção A. Felicidade. Opção B. Obrigação. Opção C. Irritação. Então, você só vai ouvir a minha voz e pela minha voz você vai ter que acertar se a emoção que eu vou passar ao dizer seja bem-vindo será opção A. Felicidade. Opção B. Obrigação. Opção C. Irritação. Ok? Você ouve e comenta aqui. Galera do Insta, YouTube Podcast. Valendo. Vou tampar a câmera. Tampei a câmera. Seja bem-vindo. E aí? Essa opção. Opção felicidade, obrigação ou irritação. Coloca aí. Qual foi? Vamos lá. Mais uma. Seja bem-vindo. E aí? Foi opção A. Felicidade. B. Obrigação. C. Irritação. Passei duas emoções. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Sabe por que eu fiz esse quiz aqui com você? Inclusive quiz é uma das técnicas que eu ensino dentro do Efeitual. Spoiler aqui do Efeitual. Por que eu fiz esse quiz? Porque comunicação é emoção. Não basta eu abrir a minha palestra, a minha apresentação, a minha reunião dizendo seja bem-vindo. Eu preciso saber qual emoção eu passar. porque o tom da minha voz muda, a minha expressão facial muda, meu tônus muscular muda dependendo da emoção que eu estou passando. Então, comunicação é emoção. Antes de você querer saber ai meu Deus, qual que é o tema, ai o que que eu vou falar, saiba qual emoção você vai passar. Porque no final das contas, a informação vai fazer a diferença? Vai. mas o que vai ganhar a audiência é a emoção que você quer passar. Então, o segundo pilar, pode anotar ai, comunicação é emoção. Óbvio, tá? Família Uau, tem várias técnicas pra você passar a emoção verdadeira ao falar diante de um público. Eu não vou, pera ai, pausa pra água. Eu não vou falar todas delas aqui, afinal de contas, o conteúdo completo tá dentro da formação efeitual, mas uma coisa você precisa ter em mente. Pra você arrasar na sua oratória, você tem que passar a emoção. Então, pensa ai, o que que você faz que você passe a emoção? Olhar, tom da voz, gesto, postura, tudo, tá certo? Pense qual é a emoção que você quer passar e passe esta emoção. A galera colocou aqui, ó, primeira emoção foi obrigação, segunda felicidade. Acertaram, arrasou. Agora, olha só, só pela minha voz vocês acertaram. Só pela voz. E aqui eu vou te dar uma dica de neuropersuasão. Tem no efeitual também, mas eu vou dar uma dica rasa pra você aqui, rápida também. Quando você tiver que pedir algo pra alguém, dentro da empresa, por exemplo, não peça por e-mail. Peça através da sua voz. Porque aumenta muito mais a persuasão só o fato de você utilizar a voz. Óbvio, do jeito certo. Tá certo? Vamos lá? Terceiro pilar. Terceiro pilar são os processos ligados ao eu. Quais são os processos ligados ao eu? Autoconhecimento, autoimagem e autoestima. Vou falar rapidamente de cada um deles. Mas antes, eu quero te dizer que se você é novo aqui nesse canal do YouTube, inscreva-se, porque aqui tem mais de 1.100 vídeos pro seu desenvolvimento. Tem muito conteúdo de psicologia aplicada à vida, mesmo, na real. Se você não conhece meu Instagram, o AllCast no Spotify e outros também, que a gente tem em outras plataformas, se você não conhece a fanpage, na descrição do episódio de hoje eu vou deixar todas as redes sociais pra você, porque em cada uma delas você vai encontrar um conteúdo novo pro seu desenvolvimento aí. Então vamos lá. Terceiro pilar, aspectos ligados ao eu. Autoconhecimento, autoimagem e autoestima. O que é isso? Isso aqui é a base da psicologia. Autoconhecimento é você saber, por exemplo, o que é que te deixa mais temeroso ao falar em público? O que é que você pensa? Você tem medo de falar pra um público conhecido ou desconhecido? Não, eu falo numa boa pros dois. E se fosse ao vivo numa live aqui no YouTube, na TV, numa entrevista? Autoconhecimento, quão maior for seu autoconhecimento, maior a chance de você alcançar o seu objetivo. Maior a chance de você ter sucesso naquilo que você se propôs. Autoconhecimento é a base. Segundo ponto, autoimagem. Autoimagem é a forma que você se vê. você se vê como uma pessoa competente, ousada, criativa, ou como alguém inseguro, indefeso. A forma que você se vê interfere em toda a sua vida. O que acontece é que muitas pessoas são leões, águias, mas se acha o quê? Um periquito, um gatinho indefeso. Quando você tem a sua autoimagem distorcida, e tudo bem, ela pode ser distorcida pelos traumas que você carrega da sua vida. Dentro da formação efeitual também tem tudo isso profundo, tá, gente? Mas eu prometi aqui um curso de oratória prático e rápido e você vai ter. Se você aplicar isso, já vai mudar o jogo. Inclusive, numa das lives passadas, uma das participações que eu tive no Whats foi a Sheila. A Sheila não era minha aluna, hoje ela é, ela se matriculou no efeitual, ela participou e ela me contou que só do conteúdo gratuito ela já mudou o jeito dela falar ao ponto das pessoas perceberem. das pessoas perceberem. Então, só o conteúdo gratuito já vai te ajudar. Ô, Gi, mas se o conteúdo gratuito me ajuda, por que que eu faria o curso premium? Por que que eu faria o efeitual pago? Porque no efeitual é muito mais profundo do que aqui. No efeitual eu te acompanho pessoalmente, uma vez por mês eu me encontro com você e toda a turma, eu tiro as suas dúvidas, como eu falei, eu analiso os seus vídeos, eu te acompanho, tá certo? Fora todas as outras coisas mais que tem, tem muitos outros bônus, muitos, mas assista o vídeo que lá eu explico tudo. Mas o que que acontecia? Ela tinha, as pessoas, elas, a gente carrega traumas da nossa vida e esses traumas eles vão impactando na nossa vida hoje. Gente, eu sou, eu sou, é a autoestima. A autoestima vaza pelos poros, a autoestima é igual o cheiro, a pessoa em que você tá fedida, o outro sente o seu fedor. A autoestima é o valor que você se dá, é o quanto você acredita em você. E a autoestima influencia sim na nossa comunicação. Influencia sim no jeito que a gente conversa com as pessoas. Então, como é que tá hoje o seu autoconhecimento, a sua autoimagem e a sua autoestima? Talvez você precise olhar pra tudo isso de uma forma mais profunda. hoje, beleza, mas o que que eu preciso fazer? Um, elevar o seu autoconhecimento. Dois, ter uma autoimagem real. Aquilo que você é, você enxerga. Tem forças, use suas forças. Hum, tem pontos que eu preciso melhorar. Melhora esses pontos. Não é pra você fingir, é pra você encarar quem você é de verdade, mas enxergar o leão, a leoa que tem dentro de você. Terceiro ponto, autoestima. Você se valorizar. E você andar com pessoas que também te valorizem. É por isso, por exemplo, que as sessões de acompanhamento que eu faço dentro do efeitual é em grupo. Quarto pilar, controle emocional. Eu não sei se você já reparou, mas o vídeo 1 que eu publiquei no canal do YouTube Gislene Esquerda Oficial, e eu falo canal do YouTube Gislene Esquerda Oficial porque eu inventei um outro canal agora, que é um conteúdo que eu falo especificamente para psicólogos e pessoas que trabalham com desenvolvimento humano. Enfim, depois até vou deixar o link aqui para você conhecer um pouco esse canal que é novinha em folha. Mas o vídeo 1 que eu publiquei no canal Gislene Esquerda Oficial, eu falo sobre controle emocional. Inclusive, é um vídeo que eu me emociono muito. Se você for assistir, assista sozinho, porque eu me emociono muito mesmo. Mas o conteúdo que tem lá é um conteúdo muito bom. Que conteúdo é esse? É um conteúdo de controle emocional. Porque não adianta você querer falar em público se você não controlar as suas emoções. por isso que eu digo que muitas pessoas não têm sucesso na sua oratória querendo fazer simplesmente um curso de oratória e não um curso que ela entenda da psicologia das emoções. Porque sim, tem técnica do que fazer com as mãos? Tem. Tem técnica sobre o olhar? Tem. Tem técnica sobre a voz? Tem. Mas é muito mais do que isso. É sobre você controlar as suas emoções. É sobre você lidar com os seus sentimentos. É sobre na hora que alguém te apertar, fizer uma pergunta difícil, você saber controlar todas as suas emoções. A minha pergunta é você sabe controlar suas emoções? O que que te desestabiliza emocionalmente? O que que te deixa com medo, com receio, tenso, ansioso? É muito importante você entender isso. Até voltando ali quando eu falo das bases do eu que tenho autoconhecimento, quando você responde essas perguntas o que que me irrita, o que que me desestabiliza, o que que me dá medo? Essas perguntas estão ligadas ao autoconhecimento. Então, pra você desenvolver o seu controle emocional, você vai sim precisar trabalhar o seu autoconhecimento. E aí, até voltando ali no vídeo 1 que eu falei, tem um conceito muito importante chamado de associado, desassociado. Que raio é isso? Quando você está associado, você vê o mundo através dos seus olhos. Você vê o mundo através do seu ponto de vista. E aí você sente todas as emoções, você sente medo, alegria, felicidade, sente tudo. Quando você vê o mundo do ponto de vista desassociado, como se você estivesse vendo tudo de uma câmera instalada no teto assim da sala que você está. Como se você estivesse vendo tudo de uma visão de helicóptero lá de cima. Quando você vê o mundo assim, você vê o mundo de um ponto de vista neutro. E aí você controla todas as suas emoções. Então, o que você precisa pra ter uma oratória de impacto é controlar as suas emoções como brincando de trocar de posição pra associado, desassociado. Associado no seu ponto de vista, vendo o mundo através do seu olhar, desassociado, vendo tudo de fora. E eu sei que a gente já tem uma pergunta aqui da Bruna. Vamos lá, qual é a pergunta da Bruna? Manda ver, Kizzi. Qual o momento ideal da palestra pra fazer um to-do? A Bruna, com certeza, ou ela assistiu workshop apresentação de impacto porque eu falei sobre o to-do lá ou ela é a minha aluna. To-do é fazer em inglês. To-do, tá? Então, não é tudo de tudo isso na vida. Não é. T-O-D-O separado. É o verbo fazer. E eu falo assim, chega uma hora da palestra, do treinamento e vamos parar de falar e vamos fazer. Vamos entrar em ação. Tem a ver com os pilares de base que eu falei pra você na nossa primeira parte aqui dessa live. Lembra que eu falei de informação, ação, né? Então, vamos parar de falar e vamos pra ação. Você pode fazer em vários momentos, Bruna. Você pode fazer esse to-do logo no começo, você pode fazer no meio. Eu, particularmente, se é um público que já me conhece, por exemplo, é um treinamento que eu vou dar em cinco módulos numa empresa, tá? Então, no módulo um, eu vou fazer ali depois, no mínimo, vamos supor que o treinamento, sei lá, tem três horas cada módulo, tá? Eu vou fazer depois uns 30, 40 minutos. Depois que eu já usei todas as técnicas de introdução pra ganhar o público. Agora, na segunda, no segundo módulo, galera já me conhece, eu abro com um to-do. Todo mundo em pé, vamos liberar serotonina, endorfina, igual você sabe que eu faço, tá certo? Então, depende muito. É uma palestra que as pessoas nunca me viram na vida, uma palestra de uma hora, eu vou fazer no máximo dois ou um só, mas eu faço só depois que eu já fiz uma introdução bem feita ganhando todo mundo. Lembrando que pra fazer to-do, você tem que explicar o porquê, usa a técnica do porquê. Gente, eu falei aqui de uma parte mais técnica, mas se você é meu aluno efeitual, tá explicado tudo isso dentro pra você da formação, combinado? Temos ligação no AXS ainda, teremos ligação daqui a pouquinho, você tá assistindo esse conteúdo gravado, essa parte da live agora, que na live é gravada, enfim, mas nós teremos as participações do AXS que eu prometi também, tá certo? Vamos ligar? Então tá bom, da hora que tiver ligação é só me falar. Vamos pro nosso quinto pilar, inteligência emocional. Inteligência emocional tem tudo a ver com controle emocional. Além de você utilizar da técnica associado, desassociado, você pode usar de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você lidar com inteligência sobre as suas emoções. As suas emoções estão numa área do seu cérebro que você não tem controle, que você não tem acesso, mas os seus pensamentos sim. E os seus pensamentos disparam em você a sua emoção. Exemplo, se eu vou apresentar uma reunião, um projeto numa reunião na empresa que eu trabalho, eu chego lá e eu me preparo pra apresentar pros gerentes. De repente, a hora que eu chego na sala eu vejo a diretoria. Aí eu penso, meu Deus, o diretor tá aqui, e agora? O que vai acontecer? Esse pensamento, meu Deus, esse pensamento gera ansiedade, medo e insegurança. Se eu pensar, nossa, que oportunidade incrível, a diretoria tá aqui, é hora de eu mostrar pra que que eu vim. Você vai se sentir seguro, confiante. Então, o seu pensamento dispara em você uma emoção. E aí, esse pensamento, ele pode ser ou sábio, te fortalecer, ou sabotador, te puxar pra baixo. o que você precisa fazer é identificar qual pensamento eu tenho quando eu vou me apresentar em público. E, às vezes, pra um público você tem um pensamento, sei lá, pra um público jovem, você pensa, nossa, adoro trabalhar com jovem. Aí vem um público mais velho, aí você pensa, putz, eu tenho maior dificuldade em trabalhar com um público que é mais velho. Então, não é só o pensamento sobre falar em público, mas sobre falar para qual público. Presta atenção se você tá ouvindo a sua voz sábia, que vai te ajudar, ou a sua voz sabotadora, que vai te puxar pra baixo. Pra você arrasar na sua oratória, você precisa ouvir a sua voz sábia. Como é que eu faço isso? Trabalhando o autoconhecimento, identificando qual é a sua voz sabotadora, quando é que ela aparece trocando pela sua voz sábia. Simples desse jeito. Falando em trocando, eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que esse conhecimento também pode agregar valor na vida delas. Então, pega o link desse conteúdo e compartilhe. Troque essa informação toda que você tem aqui com seus amigos, com seus familiares. Pega o link e manda lá no grupo do Ates pra Deus e todo mundo. Vamos ajudar essa mensagem a atingir o maior número de pessoas possível. Temos participação no Ates? Temos, sim. Senhor, posso falar o nome? Oi, Clívia, sua linda. Oi, tudo bom? Tudo bom, amada. Pera aí. Fala de novo que eu não ouvi seu áudio. Tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo? Agora, perfeitamente. Clívia, sua linda. Primeiro, eu quero saber quem você é, o que você faz e o que te trouxe a falar. Vou ser aluna da Gi. Olha, eu sou servidora pública, assistente social. Não me lembro quais foram as outras perguntas. Também, né? Eu fico tão emocionada quando eu falo com vocês pelo WhatsApp aqui que eu desembeço a falar. conta pra mim o que que foi que te levou a falar. Vou me matricular no curso da Gi. Ah, tá. Eu comecei, depois que eu fui mãe, começou a me incomodar um pouco a minha atuação, né? Eu tive uma primeira experiência que eu fiz uma palestra sobre ética no serviço público e fiquei muito nervosa e não gostei da minha atuação. isso faz logo quando eu entrei, né? Tipo, em 2013, 14, não lembro bem o ano. E aí, depois agora, voltando, eu queria, vejo que isso é importante pra minha profissão, aonde eu trabalho, e isso começou a me incomodar. E aí, eu comecei a procurar pela internet como me comunicar bem. Aí, eu achei você. Quando eu te achei, eu comecei a ouvir muitos, todos os teus vídeos, né? Assisti bastante. E depois, você abriu a turma UAU, de julho. E aí, eu entrei logo. Maravilhosa. Porque eu pensei assim, não, não posso perder mais tempo. Isso mesmo. E tempo é vida, dona Clívia. A gente não pode perder de jeito nenhum. Conta pra mim, de julho pra cá, a gente tá no comecinho do mês de novembro, né? Nesses poucos meses, você já conseguiu assistir a formação completa, não? Como é que tá? Ainda não. Eu tava naquela questão, sabe, gente, de procrastinar. Confesso. Assisti a uma, duas, mas foi através do que eu ouvi, que eu comecei a tomar algumas atitudes, né? O que que mudou na sua vida, assim, ó, de outubro pra cá, com um pouco que você já assistiu do efeitual? Ah, algumas coisas, minha postura, meu autoconhecimento, autoestima também, com certeza, e a questão de eu querer me posicionar, né? De ter uma comunicação mais clara, mais assertiva, né? E foi isso que me fez falar. Eu participei agora recentemente de uma reunião e aí eu tinha assistido, eu tinha estudado a noite anterior o vídeo seu e aí eu disse, ah, eu vou, ah, eu participei de um encontro, né? Do servidor de públicos que estava no canal. Nossa, ele deu uma aula, né? Sobre serviço público. e como o dia 28 foi o dia do funcionalismo público, servidor público, eu resolvi numa reunião lá, no meu trabalho, falar um pouco sobre isso e sobre essa palestra, o que que eu tinha absorvido do canal. Pois é, eu disse, não, transformar ação, né? Tenho que fazer ação, informação, ação, informação, ação. E aí, pra quê? Aí a minha gestora já quer que eu fale, então, né? Dos diretores. Adorei, adorei, é isso mesmo. Esse é o poder de entrar em ação, mulher. Esse é o poder de entrar em ação. Ó, sábado agora, a gente tem a sessão de acompanhamento, a live exclusiva pros alunos efeitual. Se você tiver qualquer dúvida que você queira que eu te ajude a orquestrar tudo passo por passo, manda depois uma mensagem no WhatsApp exclusivo dos alunos que eu vou te ajudar. Aí você participa da live junto comigo. Tá, ok. Tá bom, amada. Mas aproveita, eu tô te enchendo de perguntas, você também pode fazer perguntas, manda ver. Tá, Gi, o que que eu queria? Eu até cheguei recentemente pra ter um áudio pra... pra... no WhatsApp pedindo ajuda. Aham. Eu já montei o meu esquema. E aí, como são grupos de diretores, não sei se eu faço o tio-tio. Entendi. Quantas pessoas são? Olha, não são muitos não, deve ter em torno de uns vinte, vinte. Entendi. E você tem quanto tempo? Ela me pediu quinze minutos. Quinze minutos? É. Tá. E você, e quando que vai ser, Clívia? Oi? Quando vai ser? Amanhã. Amanhã. Amanhã, meu Deus, entendi. Tá, assim, ó, eu não faria tio-do não, tá? Igual eu ensino, eu não faria, por causa do tempo. Mas o que que você pode fazer? Você pode abrir a palestra falando sobre a importância da fisiologia correta no aprendizado e na performance de uma pessoa. Então, o jeito que a pessoa respira, o jeito que a pessoa senta, o jeito que a pessoa interage, entendeu? E aí, você pode pôr uma música, fala, vamos exercitar agora? A neurociência fala, aí você fala o que a neurociência diz, todo mundo em pé, ensina a respirar direito, movimentar articulação, mas sem ser algo muito elaborado. Tipo assim, o primeiro passo do to do, entendeu? O primeiro nível ali, não o nível profundo, tá? Por causa do tempo que você tem, mas explicando o porquê ligado à neurociência, tá bom? Tá bom. Adorei. E depois você arrasa no resto aí, 15 minutos você vai tirar de letra, mulher, depois eu quero saber tudo. deixa eu te perguntar uma outra coisa, gente. Diga. Como eu já tinha esse projeto, né, de começar a fazer, começar a promover, né, certos encontros com os diretores, pra falar de gestão, liderança, mesmo que eu trouxesse convidados pra falar sobre isso, eu pensei em fazer tipo uma dinâmica pra eles, logo depois que eu falasse algumas coisas. E aí eu pensei, por isso que eu também queria a tua ajuda, em falar bem assim, perguntar pra ele quais são os desafios que eles têm como gestor, como gestor escolar, e queria que eles escrevessem. E depois, ou eu falaria até antes, né, sobre exatamente por que eu quero que eles escrevam, né, que é pra pensar no trabalho de encontros trimestrais ou trimestrais pra gente começar a trabalhar essas dificuldades desses desafios com eles. Perfeito, manda ver. Perfeito, manda ver. E aí quando eles forem escrever, você pode pôr uma música de fundo, fala, gente, em um minuto, escreva o máximo de desafios que vocês percebem, blá, 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 blá. Um minuto, valendo, que é pra pessoa escrever um monte, entendeu? Aí você fala, todo esse material a gente vai trabalhar ao longo dos próximos encontros, pra também dar uma continuidade, mas diga o porquê também que eles vão escrever. Isso. Agregou, amada? Agregou, com certeza. Fico muito, muito, muito feliz. Assista lá todo o efeitual, vai lá nos bônus, tem um monte de palestras novas nos bônus, se desenvolva e sábado eu te espero na live exclusiva dos alunos que são as nossas sessões de acompanhamento, tá bom? Tá ótimo, querida, estarei aqui. Beijo. Gente, olha só, 15 minutos, tem que arrasar, gerar efeitual em 15 minutos. Vamos aproveitar, tem mais duas perguntas, manda ver, 15. Pergunta da Jéssica, como controlar a vontade de chorar quando falo em público? Jéssica, lembra que eu falei agora há pouco sobre o associado, desassociado? É isso que você precisa fazer, você precisa estar desassociada. Mas também é importante você entender o que é que está gerando tudo isso em você. Se não tem alguma voz sabotadora aí, te puxando para baixo, te inferiorizando, é muito importante. Então, use as duas coisas. Uma, sábio e sabotador, tá? Duas, associado e desassociado. Tá bom, amada? Beijo. Próxima pergunta, aqui, Izzy? Pergunta do Marco, como faço para não me embolar durante uma apresentação? Marco, você tem que usar um roteiro muito bem elaborado, com a introdução, assunto central, linkando os pontos no assunto central, fazer uma conclusão de impacto, você pode montar a sua apresentação como se você estivesse respondendo perguntas e o mais importante é você trabalhar toda a experiência que o seu público vai ter e não só passar informação. Se você foca na informação, você corre o risco de se embolar. se você foca na experiência, no resultado que você vai gerar, aí não, tá bom, amado? Vai lá e arrasa na sua apresentação. Vamos para o quinto pilar. O quinto pilar, na verdade, já falei do quinto pilar. Inteligência emocional e sabotador. Você anotou aí? Anota. Ah, se você estiver assistindo esse nosso conteúdo, esse episódio no replay e o efeitual não estiver mais disponível, tem um outro conteúdo que vai te ajudar muito que o nosso livro digital, falar em público do medo, autoconfiança. Tem muita técnica de oratória lá, de psicologia das emoções para te ajudar. O link desse book está aí na descrição do episódio de hoje e ele está gratuito. Aproveite. Sexto pilar, elevando os níveis. Então, olha só, até agora eu não falei para você de nenhuma técnica de oratória e eu disse que esse conteúdo é um curso de oratória, só que não adianta, não adianta você querer saber o que você faz com as mãos, para onde é que você olha, como é que você organiza as ideias. Se você não estiver com a sua psicologia bem, se você não estiver no controle das suas emoções, não adianta. Põe isso na sua cabeça. Depois que você trabalhou toda a base, aí beleza, vamos elevar o nível. Como é que eu elevo o nível? Tenha clareza do resultado final que você quer para você. Como é que você se vê falando em público? Você se vê de uma forma confiante ou sofrendo. Você se vê de uma forma segura ou tímida. Tem uma música, gente, véia, mas eu vou cantar. Talvez seja da sua época também, véia que nem eu. Falando nisso, põe na sua agenda 12 de novembro de faz 40. Meu Deus, 40 anos. Mas eu vou contar para você que essa música é véia, mas eu adoro. E ela diz assim, peraí que eu não vou dizer não, vou cantar. Quem sabe canta ao vivo. Eu não sei cantar não, mas eu vou cantar mesmo assim. Mas se você souber, canta comigo, tá bom? Pausa para a água, peraí. Ela diz assim, ó. Eu não estou aqui para sofrer, vou sentir saudade para quê? Quero ser feliz, bye, bye, tristeza, não precisa voltar. Eu não estou aqui para sofrer, vou sentir saudade para quê? Quero ser feliz, bye, bye, tristeza, não precisa voltar. Eu não estou aqui para sofrer, se eu vou falar em público, eu não quero sofrer, meu Deus do céu. Eu quero o quê? Ser feliz? Eu quero me divertir? Então, você precisa trabalhar qual é o resultado que você quer. E não fica traçando o resultado negativo, eu não quero sofrer, eu não quero ficar nervoso. Traça o resultado de forma positiva, de forma positiva. O que é que você quer? Qual é o nível que você quer alcançar? Eu falo para os meus alunos que o nível efeitual é o seguinte, você terminou de falar, tem fila para vir falar com você. As pessoas querem tirar foto com você, querem, mas as pessoas querem saber mais o seu conhecimento, querem saber mais sobre você. Você gera esse efeito, você é aplaudido de pé. Qual é o resultado final que você quer? Qual é o nível que você quer? Então, para você utilizar o sexto pilar, tenha clareza de qual é o resultado que você quer. E eu vou te contar outra coisa. Para você alcançar isso, você vai precisar utilizar de muita persuasão com você mesmo, de persuasão com o outro e de uma comunicação de impacto. E aí, eu falo que tem doze competências que são chave para você arrasar na sua oratória. E uma dessas competências é você gerar no outro esse estado de flow. O que é gerar no outro estado de flow? Gerar o estado de flow, flow é uma palavra em inglês, significa, a gente pega a palavra flourishing, que é florescer, é crescer. Então, se você não está crescendo, você está o quê? Languishing, você está definhando. Então, uma palestra que gera crescimento, que gera flow, o público perde a percepção do tempo. Ele fala, meu Deus, não vi nem a hora passar. Que incrível que foi essa palestra. Que incrível que foi essa aula. Que incrível que foi essa apresentação de um TCC, qualquer apresentação. O ponto chave é que para isso você vai precisar trabalhar técnicas com você, que eu já falei antes da psicologia, e técnicas com o outro de persuasão. Eu vou fazer uma pausa aqui, tá? Tudo que eu estou usando com você aqui nessa live, tem técnica de persuasão. Cada momento onde eu peço um like, cada momento onde eu peço um comentário, o momento que eu cantei junto com você agora, também é uma técnica de persuasão. Agora tem o detalhe. Para você alcançar o resultado que você quer, precisa ter a clareza do resultado que você quer, precisa ter a clareza da estratégia certa que você vai usar para alcançar isso, tá? Um PS aqui. Dentro do efeitual, eu falo as técnicas de persuasão, de neuropersuasão, eu faço as aulas e depois tem aula que eu analiso a própria aula que eu acabei de dar. Então, eu estou analisando ali o que foi que eu usei, o que eu não usei com você na aula do efeitual. Por quê? Porque é técnica, é técnica, é método, é método, mas é verdadeiro. Lembra do que a Letícia falou no comecinho do episódio de hoje? Que um dos maiores aprendizados que ela teve foi sobre ser verdadeira, não querer ser igual outra pessoa falando em público? É sobre método? É. Funciona? Funciona. Tá ligado à psicologia do ser humano? Tá. Tá ligado ao jeito do cérebro das pessoas funcionarem? Então, funciona, mas nunca vai tirar a sua essência. Sempre você precisa ser você. Como eu gosto de dizer, hoje você, melhor do que ontem, sempre. Vamos de mais perguntas. Manda ver, Kize. Pergunta da Ana. Como parar de me comparar com os outros palestrantes que considero muito melhores do que eu? Ana, você vai mudar a sua comunicação interna em relação a isso. Exemplo. Você vai olhar o outro palestrante e você vai responder o que eu posso aprender com aquela pessoa. Tá bom? Então, vamos pegar o nome de alguém que estava participando aqui comigo agora. O que eu vou aprender com a Márcia? Puxa vida, a Márcia acabou de palestrar, ela arrasou na palestra dela. Você mesmo, tá Márcia? Aluna efeitual que estava aqui comigo no chat agora aqui, na live, no momento que a gente estava ao vivo. Tá bom, amada? A live lá, a Márcia está lá palestrando, foi um sucesso. Eu começo a falar, puxa, não sou tão boa igual a Márcia. Tô me comparando, vou me sabotar. Como é que eu mudo isso? Nossa, a Márcia arrasou. O que eu posso aprender com a Márcia que eu posso utilizar em mim mesma? Família, peraí que eu vou... E eu gostaria que o nosso editor mantivesse o espirro no nosso vídeo, no nosso áudio. Peraí que agora eu vou só o nariz, esse aqui pode cortar. Porque aqui a vida como ela é. Se você tivesse presencial comigo, eu espirraria e você diria o que pra mim? O que você diria pra mim? Saúde. Então, por favor, deixe aí o comentário com a hashtag SaúdeGi. Então, amada, voltando aqui a resposta, você vai olhar pra Márcia e vai perguntar o que eu posso aprender com ela. É essa a pergunta que você vai fazer. Segundo ponto que você vai fazer é olhar pra você mesmo. Então, você não se compara a Márcia, você aprende com a Márcia. E quando você olha pra você, aí você se compara. Puxa, a minha palestra de hoje tá melhor que a palestra de ontem? Acabei de falar pra você o mantra do efeitual. Hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem, sempre. Espera aí que eu vou soar o nariz de novo, Júnior. Você usa o mantra hoje melhor do que ontem, sempre. Você se compara a você, você vê que você está nesse processo de evolução, de melhoria contínua, aí você se empodera e vai pro próximo nível. Falando em próximo nível, sétimo pilar. Sétimo pilar, técnica de oratória. Opa, até que enfim, esse é um curso de oratória e só agora teve técnicas de oratória? Sim! E aqui vai o segundo erro que a maioria das pessoas que fracassam na sua oratória cometem. Elas focam na técnica e não na psicologia. Se você focar só na técnica de oratória, as chances são que você vai errar e se dar mal, vai fracassar. Por quê? Porque cada situação é de um jeito, cada público é de um jeito e você precisa entender da psicologia do ser humano pra depois entender de oratória. Vamos lá? Alguns pontos importantes na oratória. Principalmente por uma apresentação onde você vai utilizar de slides. Não use slides onde o texto entra todo de uma vez. Você já deve ter assistido a alguma palestra, alguma aula na sua vida onde aquele professor colocou o slide e todo o texto tava de uma vez na tela. O que que acontece? Pra onde que você olha quando entra um slide novo? Pro professor falando ou pro texto? Lá, pro slide. Pro slide? O nosso olhar direcionado pro slide e aí você começa a ler tudo aquilo que tá lá. Se você tá lendo tudo aquilo que tá lá, você não tá olhando pro seu professor que cortou a conexão. Ela ficou fragilizada. Então, ao usar slides, eu sou super a favor de usar slides, mas não é pra ficar dependente dele porque ele é um recurso pra você. Você coloca o tópico por partes. Vai usando de animação. Entra um tema, depois entra outro e conforme você tá mandando no pensamento do público, vai entrando na tela. Se eu tivesse fazendo essa palestra, agora estaria escrito lá o seguinte, técnica juratória, slide. E a hora que eu passasse pro segundo tema que são, será na verdade, gestos, já te dei um spoiler, aí entraria no slide a palavra gestos. Outra dica pra slide, use imagens, imagens em boa resolução. Não usa uma imagem feia, quadriculada, pixelada, use uma imagem boa. Faça um slide que agregue valor na sua marca, porque o recurso visual, ele agrega muito valor ou ele acaba também com a marca de uma pessoa. Preste bastante atenção a ele. Vamos falar de gestos, então. Gestos é muito importante. Você que tá me assistindo no Spotify, ou melhor, me ouvindo no Spotify, imagina agora que eu tô com a mão apoiada no meu rosto e o meu dedo indicador tá bem perto do meu olho, como se eu tivesse numa posição pensativa. Por que que eu tô fazendo isso agora? Porque, por causa da frase que eu vou falar em seguida, você que tá me assistindo no YouTube, fanpage, inclusive, você consegue ver o meu rosto. Então, eu tô lá fazendo a minha apresentação e eu falo assim, imagina você tendo que falar em público numa situação onde você não teve tempo pra se preparar e no momento que eu falo não, eu tiro a mão da minha cabeça e eu faço um gesto marcado de não. Então, fazer gestos é usar as suas mãos pra agregar valor na sua apresentação, pra passar aquela emoção que você quer. Agora, um detalhe, inclusive, um dos comentários que eu vi no YouTube enquanto a gente tava ao vivo, foi alguém falando da minha mão. Hum, pausa pra água, né? Eu não lembro qual era a pessoa que comentou, eu não lembro, mas era, a pessoa falou assim, nossa Gi, as suas mãos são lindas e chamativas, então, olha só, as nossas mãos, elas têm um poder muito grande pra gente dar ênfase na nossa comunicação. E por que que hoje as minhas mãos estão chamativas? Foi de propósito pra esse tema que eu tô trabalhando com você, porque eu estou com o meu esmalte preto, e a minha mão é bem branquinha, então o esmalte preto, pá, chama atenção pras mãos, porque eu quero dar ênfase pras minhas mãos hoje. Dependendo do público que eu vou falar, por exemplo, eu passo um esmalte nude, eu passo um esmalte rosinha, tá? A cor do esmalte também é um acessório importante quando você quer utilizar dela ou não. Um anel grande, eu tô com um anel grande na minha mão direita, né? Então você que tá comigo no Spotify, imagina que eu tenho um anel como se fosse um círculo todo riscadinho na minha mão, grande, ele chama atenção. E no mesmo braço eu estou com um conjunto de, ó, pulseiras, inclusive minha filha maravilhosa, Mariana, que fez pra mim. Essas pulseiras são todas grudadinhas, então mesmo que eu movimente muito meu braço, agora eu tô movimentando muito meu braço, o barulho que ela faz é pouco. Então por que eu tô falando isso? Porque fazer gestos é algo, uma estratégia importante, mas você tem que tomar cuidado com o acessório que você vai utilizar no dia, porque o seu gesto pode sair pela culatra, aquela pulseira fazendo tchalelec, 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 que é péssimo numa apresentação em público. Faça gestos e cuidado com os acessórios que você irá utilizar. Mais um ponto, introdução. A introdução eu já falei outras vezes aqui, de uma forma breve também, a introdução é um momento muito importante da sua apresentação onde você tem que conquistar o público, você tem que conquistar a benevolência, a docilidade e a atenção das pessoas. E aí, óbvio que se você quiser saber muito mais sobre isso, eu ensino de uma forma muito profunda, analisando vários cases, analisando a mim mesma dentro da formação efeitual. Mas saiba que a introdução ela é muito importante. Depois da introdução, o segundo ponto é o assunto central, é onde você vai discursar, defender as suas ideias e pra você fazer isso, lembra de organizar em blocos. Por que organizar em blocos? Porque o nosso cérebro retém mais a informação quando nós aprendemos em blocos. E nessa live de hoje eu fiz exatamente isso, tá tudo em blocos. Quanto? Sete, que são os sete pilares da oratória que eu trouxe pra você. Tá certo? Terceiro ponto, veio a introdução, o assunto central, o segundo pra fechar, terceiro ponto, a conclusão. Conclusão péssima, era isso que eu tinha pra dizer. pô, não tem nada melhor pra concluir não, uma frase de impacto, um agradecimento, um elogio. Conclusão é um momento importante que você pode ou não deixar um gosto de quero mais. Se você fez uma apresentação numa determinada empresa e ninguém nunca mais te chamou pra fazer de novo, chances são que a sua apresentação foi ruim. Ruim. Principalmente a sua conclusão. E então, aqui eu quero fazer um PS. Vícios de linguagem. Eu não sei se você contou quantos nés eu disse nessa nossa live de hoje, contando parte 1, parte 2, parte 3. Mas eu disse alguns nés. Agora, vício de linguagem não é um né ou outro. Vício de linguagem é quando o tanto de né que você falou prejudica a mensagem que você tá passando. Como é que você se livra disso? Primeiro, observando o que você fez. Segundo, respirando. Porque se a gente inspira, puxa o ar, não tem como a gente falar ao mesmo tempo porque o ar sai quando a gente fala. Livre-se dos vícios de linguagem. Inspirando. Dois últimos pontos pra gente finalizar essa live do sétimo pilar aqui sobre as técnicas de oratória em si. Use o espaço. Se você vai fazer uma apresentação presencial, não fique parado o tempo inteiro, a não ser que você tenha fazendo a apresentação sentado. Mas se não, utilize o espaço ao seu favor. E última dica, ao utilizar o espaço, faça gestos espelhados. Então, você que tá me assistindo agora ou você que tá me ouvindo pelo podcast, imagina que eu estou sentado bem na sua frente e que eu peço pra você levantar a sua mão esquerda. Quando você levanta a sua mão esquerda pra eu me espelhar com você, eu levanto a minha mão direita. E aí, imagina você esticando a sua mão, vindo ao encontro da minha, e eu esticando a minha, indo ao encontro da sua, como se a gente fosse entrelaçar os nossos dedos. Ai, que romântico, tô romântica hoje. Vou até cantar no final da live porque eu tô muito romântica. Segura, qual música será que eu vou cantar? Uma música romântica. Segura aí, final da live eu vou cantar. Que não é live, é gravada. Eu sei, mas que eu gosto de falar live. Que eu tô acostumada a fazer live. Voltando, raciocínio. Pausa. Quando a gente tá fazendo uma apresentação, de vez em quando, você também pode dar uma fugidinha no tema assim, ó, e voltar. Ah, não é se deu uma viajada e voltou. Você pegou uma curva ali pra fazer um bom humor, pra dar uma quebrada, e aí você retoma. Ou dura quando você quer retomar e aí nem você lembra o que é que você queria falar. Daí é tenso. Mas voltando, então imagina aí que meus dedinhos da minha mão direita estão entrelaçados com os seus dedinhos da mão esquerda. Por que que eu levantei a mão direita, sendo que eu pedi pra você levantar a mão esquerda? Porque eu estou espelhando. Ao falar em público, faça gestos espelhados pra gerar mais conexão com as pessoas. Família Mal, eu teria milhares de outras técnicas de oratória pra complementar com você, mas uma coisa é certa. Se você aplicar o que você aprendeu nesse curso de oratória gratuito, eu tenho certeza que você vai levar a sua oratória pra um nível muito melhor do que você está hoje. Pegue todo esse conteúdo e pense, puxa vida, do que a Gi falou, o que eu já tô fazendo, o que eu tô acertando e eu vou manter, e o que é que eu posso melhorar pra ir ainda mais longe. Lembra do mantra do efeitual, que é, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. E outro ponto importante que eu falei aqui, que eu recebi uma pergunta, é que quem faz o efeitual, além de ter um conteúdo muito mais profundo, tem meu acompanhamento por um ano. Então, por um ano eu vou te acompanhar, pegando literalmente na sua mão, te ajudando a superar os desafios. Uma vez por mês, eu me encontro com os alunos numa aula exclusiva pra esses alunos. É uma sessão de acompanhamento pros meus alunos. Você vai estar junto comigo e esse grupo de pessoas maravilhoso. Lembra que eu falei que é importante a gente ter um grupo de pessoas que nos ajudem na nossa jornada? Pois é, no efeitual você tem isso. Então, além de tudo, eu tiro todas as suas dúvidas, eu analiso os seus vídeos, eu analiso os seus slides. Seja bem-vindo ao efeitual, você que tomar a decisão de vir junto comigo nessa jornada de desenvolvimento. E você que não tomar, não tomou a decisão de vir comigo pro efeitual, lembra do que a Letícia falou pra gente na ligação de hoje. Ela falou assim, por muito tempo eu queria ter feito isso e eu me arrependi de não ter feito antes. Não se arrependa. Não se arrependa de investir em você. Não se arrependa de falar, puxa vida, eu vou assumir isso e eu vou fazer acontecer. A vida é feita de decisões. Qual decisão você vai tomar hoje pra te aproximar do futuro que você quer pra você, do futuro que você merece pra você. E pra fechar essa live, essa aula, essa palestra, esse curso, eu vou te dizer o seguinte, eu faço o que eu faço por amor. Uma vez me perguntaram assim, essa pergunta mudou minha vida, se você tivesse que trabalhar todos os dias da sua vida de graça, sem ganhar nada por isso, o que você faria? Eu ensinaria psicologia aplicada à vida das pessoas. Eu levaria a psicologia de um jeito fácil pra elas vivenciarem no seu dia a dia. Porque sim, a psicologia é uma ciência que transforma. E se eu tô aqui com você agora, fazendo esse conteúdo gratuito pra você, tem a UAU Desenvolvimento Humano que tá por trás, patrocinando, tá? Mas a UAU é uma empresa que é minha. Eu sou fundadora, então eu não estou ganhando nenhum real pra fazer isso. É de graça pra você. Você não tá pagando nenhum real pra ter acesso a esse conhecimento. Eu quero te dizer que eu faço por amor. amor a mim, amor a minha missão e amor a você. Então eu termino dizendo o quê? Amor, I love you. Tchau.